Esta unidade foi totalmente reformada e ampliada para melhorar os serviços já oferecidos anteriormente. A UBS ganhou uma equipe completa entre profissionais e técnicos e além dos atendimentos médicos, a vacinação poderá ser realizada no espaço destinado somente a este fim. Timóteo, que é morador no bairro e tem dois filhos, Rafael com 4 anos e Vinícius com 7, está feliz com a melhoria. Muito bem-vindo aqui para a população e espero que inaugure mais pela cidade para poder ajudar outras populações também, o pessoal de outros bairros também. Rafael, e você, gostou aqui do lugar? Fala, gostou. Sim. Vai tomar vacina aqui? Aham. Sem chorar? Sem chorar. Com muita satisfação que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde entrega esta obra para esta comunidade. A unidade que já existia, mas em condições muito precárias, foi feito um projeto para ampliar o atendimento aqui na unidade, dar melhores condições de trabalho para esta equipe de saúde. A UBS também está equipada para, em breve, realizar atendimentos odontológicos. Já tem a sala preparada para receber, os equipamentos estão sendo licitados e brevemente a gente também vai poder oferecer mais esse serviço aqui para a população. Bom para trazer eles aí, até a gente mesmo, se precisar, é mais fácil. O município recebeu recursos do programa Requalifica SUS do governo federal e os investimentos foram na ordem de R$ 950 mil, com a inauguração desta unidade, cerca de 3.500 moradores do bairro Santo Augusto e bairros próximos serão beneficiados e esta é a quarta unidade inaugurada em Poços. Para uma unidade reformada, com todas as condições de trabalho, com banheiros separados, com a unidade vacina, a nova unidade vacina que foi colocada aqui, isso é muito importante. O espaço para o consultório odontológico, também é um novo serviço que vai ser oferecido aqui. Enfim, a população daqui da região do Santo Augusto está de parabéns, porque realmente é um grande presente nessa época de Natal.